A gente não sabe da saída da casa até aqui quantas coisas podem acontecer, mas eu creio que tudo está no controle de Deus. E eu só quero falar um pouquinho a respeito de algumas situações ditas por aí. Eu, na minha vida toda, são 30 anos de casado com o Mirinho, eu nunca usei o palanque para falar. Eu sempre me mantive do lado dele, sempre acompanhei, sempre fui uma ajudadora. Mas eu senti no meu coração de, em alguns lugares, em alguns bairros, poder falar para a população. E a rasa é um lugar desse. A rasa é um bairro que eu tenho muito carinho, que o Mirinho tem muito carinho. E hoje a gente tem muita gente nova chegando no bairro da rasa, que não conhece a história do Mirinho. Do homem, do administrador, do pai de família, do esposo, do amigo, do filho. Eu sei que, em algumas vezes, a gente até fala alguma bobagem, como foi dito, eu fiz uma reunião e eu fui muito bem recebida. Eu sou sempre muito bem recebida nas casas e ando tranquila dentro da minha cidade. E aí uma pessoa virou e falou assim para mim, olha, eu não vinha na reunião, porque falaram para mim que você era metida, que você era antipática. Então, quem me conhece, sabe que eu sou uma boa esposa, trabalhadora, ajudadora, que ama essa cidade. Eu estive para cá muito cedo, com seis anos de idade. O meu pai é daqui, então eu tenho uma história e posso chegar em todas as casas e pedir voto para esse homem aqui. Eu tenho três filhos, o Rafael, que é o mais velho, a Ana Carolina, que é do meio, e o Pedro, que é o meu caçula. Os meus três filhos têm admiração pelo pai. E já digo o seguinte, que a gente conhece o fruto pela árvore. E a gente conhece os meus filhos pela educação, pela pessoa que o Mirinho é, pelo pai, pelo homem que ele é. Eu admiro muito o Mirinho e não admito que ninguém, mas ninguém, diga horrores como a oposição está fazendo. Eles estão enganando vocês, eles tendem uma história que não é real, que não é verdadeira. Sabe por quê? Porque não tem proposta política. Não olha olho no olho. Entendeu, gente? Então vocês fiquem bem atentos. Fiquem atentos, porque nessa época existe muito assistencialismo. Aparece uma opção de bonzinho, sabe? Querendo ajudar. Ah, como tem gente querendo ajudar. Entendeu? A gente não precisa pagar pra colocar as nossas placas. A gente não precisa pagar pra adesivar os nossos carros. A gente não precisa, sabe por quê? Porque a gente tem nome. Mirinho tem nome. Mirinho tem reputação. E isso inveja muita gente. Muita gente mesmo. A gente tem candidatos aí que chegou há pouco tempo, fala tanta mentira, que acredita na própria mentira. A gente tem um outro candidato aí que a receita dele é a melhor. Ele cura todo mundo. A gente tem um outro candidato aí que agora está sendo muito bonzinho, muito bonzinho. E aí chega nas casas e vendem o Mirinho pra ganhar o voto. Diz que o Mirinho não presta. A Cristina não presta. Eu digo pra vocês, eu não tenho telhado de vidro. O Mirinho não tem telhado de vidro. Mas com certeza essas pessoas estão telhado todo estilhaçado. Porque não são exemplos. E eu não posso deixar de falar isso, porque eu tenho orgulho do nome que eu tenho. Então, pra vocês que estão aqui, que chegaram há pouco tempo, procure saber a história do Mirinho Braga, de 97 pra cá. O que ele fez, que ele fez de muito. E é homem de palavra. Não é homem de tapinha nas costas, de sorrisinho, não. É homem que fala e que cumpre. E eu tô sempre do lado dele. Sempre. Vou estar sempre. Então, no dia 7 de outubro. No dia 7 de outubro, gente. Quem não tem a certeza em quem vai votar, coloca pra Deus. Porque eu tenho certeza que Deus quer o melhor pra essa cidade. Observa o passado do político. Observa a história dele enquanto pai. Eu tenho certeza que vocês não deixariam o filho de vocês pegar carona com uma pessoa que não tivesse reputação. Eu tenho certeza que vocês não dariam o cheque em branco pra uma pessoa que não fosse corretíssima. Então, gente, eu quero pedir pra vocês o voto, o voto da verdade, o voto da sinceridade, o voto do caráter, o voto da honestidade. Porque existe político honesto sim. Existe. E eu não aceito que ninguém venha pro comício pra fazer bagunça, pra fazer baderna. Porque tentaram fazer isso no nosso comício em Manguinhos. O nosso comício é de família. O nosso, essa coisa linda que eu tô vendo aqui de cima, é comício de família. De gente que tem honra. Gente trabalhadora. Entendeu, gente? Então, no dia 7 de outubro, 412. Muito obrigada. Essa é a nossa primeira dama, demonstrando pra você um pouquinho, o depoimento dela, um pouquinho da história desse casal.